500 gramas de maconha Um pouquinho pra consumo Venha, 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 vamos fumar cachimbo da paz Se você tá estressado, fuma um pra relaxar A brisa fica na mente, a fumaça sobe e porra Ainda vou de manga rosa e também da mentolado Mas se quiser chapar o corpo, fuma logo um rachixá Nós só fuma vela, nós não gosta de fininho Fumamos maconha boa, sente o cheiro do verdinho De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça E quando os bico avista, nós atravessa pro outro lado Olha bem pra nossa mão e se assusta com base E pros bico mal informado, tá ligado? Eu vou falar Aqui ninguém é góia, fuma um pra relaxar Fuma um, fica na brisa, as vistas fica extraquinada Mas é só jogar colireta pra casa e não dá nada De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça A minha mente adormece em pensamentos A minha mente adormece em pensamentos viajando Com o corpo levemente e calmamente eu vou andando Calmamente caminhando, observando as paisagens Na minha mente é só paz, não passa maldade E o dia acabou e agora eu tô suave É só entrar pra casa comer, bater a nave De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça Se você tá estressado, fuma um pra relaxar A brisa fica na mente, a fumaça sobe pro ar Vem da vô de manga rosa e também da mentolado Mas se quiser chapar o corpo, fuma logo um rachichado Nós só fuma vela, nós não gosta de fininho Fumamos maconha boa, sente o cheiro do verdinho De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça E quando os bico avista, nós atravessa pro outro lado Olha bem pra nossa mão e se assustar com baseado E pros bico mal informado, tá ligado, eu vou falar Aqui ninguém é góia, fuma um pra relaxar Fuma um fica na brisa, as vistas fica extraque nada Mas é só jogar colireta pra casa e não dá nada De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça De chava, bola e acende, puxa a pente e passa O bonde dos maconheiros gosta de fazer fumaça Minha mente adormece em pensamentos viajando Com o corpo levemente, calmamente eu vou andando Calma me keep caminhando Exclya, beleza, 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 beleza Benx, nigga, southside up Nigga, love me in the hood Cold since my man died, over that's the damn lie Boy, you smokin' dust? I got these niggas by a land slob I got them niggas by a rocket ship I hit the after burner, Ike, trying to high drop a bitch I'm so far ahead, I'm already dead Getting at you from the future, that's why I'm used to what you said Wait until you see the new superhead She got the turbo out, I'ma suit you in the bed I got your yard on my card, back to future with the bread I pull your card, you a fraud, hope they shoot you in your head Or your pockets in the red, you frontin' in your style for me Every day a trending topic, keep the pound on me Exotic women loving linen, that's how I'm livin' They're punchline king, home that run from robin' gillings Every week a nigga leak, a bunch of robin's killings Fuck a hater, make a million, let's survive a bitch Stayin' while I stood, he love me in the hood Them bitches talkin' bout me, so how you know I'm doin' good Understood, I'm good, he love me in the hood Understood, I'm good, he love me in the hood I'm in love with money, I don't love these hoes I love to get paper, and spend it on these clothes You hate me, understood, I'm good, he love me in the hood Understood, I'm good, he love me in the hood We ain't here with the weapons on, blink, get your necklace torn Heftadon, fuckin' on your sister like Eskabon Escalade, eyes bloody red like I've been pet the street